Oi Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta, no meio de hoje continuando com a série aqui de The Isle, certo? Então, bora lá! E bom Espartanos, então continuando com essa série aqui de The Isle, certo? E no meio de hoje trazendo pra vocês uma manada de Paxia Falossauros aqui no The Isle. Tem muitos mesmo, como você pode ver, deve ter uns 20 ou 17, ok? E ó, tão ouvindo? Esse é um Acroncotossauros. Tem um bando de Ultorraptores, uns 5 ou uns 4, que estão caçando o bando, vendo as pegadas e etc, como vocês tão vendo aqui que tem pegadas no chão, então eles tão seguindo elas. Infelizmente minha comida tá muito baixa, pelo motivo que eles chegam no local, mano, da comida e já come tudo, mano! Tá todo mundo junto, tá todo mundo com medo de virar alvo de Acroncotossauros e Ultorraptores. Mas tá tranquilo porque a gente tá bem longe do lago principal, porque lá no lago principal contém espinossauros e etc, e dinossauros de grande porte, um lugar muito perigoso para os herbívoros. Mas tá bem tranquilo, e eu tô com muita fome e eu não tô achando comida. Ali em cima deve ter comida, galera. O líder aqui é esse cabeça vermelha, mano! Apesar que tem dois, né? Mas tá tranquilo, o líder tá liderando aqui, é sucesso. Só que é muito pá que você falou, Sauros, galera. Espero que a gente, todo mundo, consiga sobreviver, mas eu acho bem difícil. Aí galera, finalmente encontramos água. Boa, dá um gritinho aqui, de felicidade, tem comida aqui também. Eu quero beber água primeiro, apesar que a água não vai sair daqui, né galera? Boa, bebe um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Boa. Bebe o mesmo pouquinho. Pronto. Se for licença. Boa, 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 pega, pega, pega. Come, isso é minha. Sai fora. Não, ele comeu minha planta. Mas tá de boa, eu tô comendo essa aqui, mas acho que essa aqui não dá mais pra comer mais não. Opa. O Tarraptores, galera, tá bem aqui atrás, em cima da montanha. Tem comida aqui? Tem. Boa. Come, come, come. Vixi, cadê todo mundo? Galera. Galera, uzuta, uzuta. Foge, mano. Pegaram um dos membros, galera. Acabou de pegar. É, ficou pangando lá atrás, né mano? Ficou bebendo água. E se deu mal. Mas tá tranquilo, os Tarraptores vão conseguir. Conseguindo mais a gente. Já bateram um. Acho que agora tá tranquilo. Acho que a gente consegue se distanciar bastante deles agora. A gente vai virar alvo de todo mundo agora. Todo mundo vai vir a gente em qualquer lugar e vai caçar a gente. Porque é comida fácil, né galera? O Paxe e o Falossauros, ele só aceita a maioria das vezes membros do próprio grupo. Na manada, ele não aceita o... Galera, tem um alo bem ali, galera. Não, 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 não. Não vai pegar o Paxe não. Sai, sai. Ah, ele já pegou. Já pegou um já. Tá comendo ele. Caramba, mano. É muito complicado. Galera, é muito complicado sobreviver. A gente tá indo meio que pro lago central. É muito perigoso aqui. Só que aqui tem uma grande quantidade de comida, né? Ó, tem o Spinoaçaro bem ali, galera. Como eu falei. O Spinoa tá vindo pra cá, galera. Come, come, come. Não, tô bebendo água. Vem cá, vem cá. Pronto, eu tô sem estamina, galera. Tô totalmente sem estamina. E ele tá vindo. Calma. Corre, 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 corre. Sai, 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 sai. Corre, 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 corre. Deve ter pegado um. Ixi, ele tá bem aqui. Calma, vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar um, vai pegar um. Foge, foge. Pegou. Pegou um. Agora a gente tem que sair daqui. Vambora, vambora. Come aqui, come aqui. Pronto. Vambora, vambora, vambora. Cadê aqui, cadê? Comida, 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 comida. Come, come. Não tá comendo. Boa. Galera, eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome. E eu não consigo comer, o pessoal. Todo mundo come muito rápido. Ainda nem tem como eu comer. Bora, 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 bora. Caramba, mano. Eu tô com muita fome. O pessoal tá comendo tudo, mano. Nem dá tempo de reação. O pessoal já come tudo de uma vez. Ali tem uma moitinha pra comer, eu acho. Não tem, não. Nossa, é muito barulho, galera. A gente tá correndo frenético. Ali os Uta. O cara dele tá pra pegar o Uta. Uta. Nossa, tem muito Uta. Voou, voou. O cara pegou o Uta, mano. Opa, aquele atrás tá... Ele vai ser pego. Opa, aquele atrás. Corre, 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 corre. Meu Deus. Acho que vai pegar aquele outro Uta. Calma, calma. Agora eu vou ficar no meio do bando. Vai. Eles tão cercando a gente. E minha estamina tá acabando, mano. Eu tô muito ferrado. Agora aqui tem comida. Mas agora não dá pra comer. Ixi, ixi. Eles tão aqui do nosso lado, galera. Não. Eu vou bater nesse Uta, mano. Já era. Acabou. Ferrou. Acabou minha estamina. Acho que eles já pegaram. Acabou a estamina bem na hora, galera. Cadê os Uta? Eu tô cuidando desse packzinho aqui. Calma. Olhar pros lados. Ixi, o carro ainda tá vindo, galera. Correr aqui um pouquinho. Olha o Uta, olha o Uta. Sai. Sai. Sai, Uta. Sai. Sai. Vai. Briga. Vai. 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 Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Filho da mãe, mano. Me mordeu, galera. E tá chegando alguém. Ih, mano. Ferrou. Tem um Acrocotossauro ali, ó. Eu acho que não tem nada pra eu fazer, mano. O jeito mesmo é... Sai correndo, mano. Não vai dar tempo. É muito complicado, galera. Mas tá tranquilo. Agora eu tô com uma skin que me camufla no ambiente. Agora vai me ajudar bastante. A manada tá bem aqui, ó. E lá atrás tá os Uta Raptores. E o Acrocotossauro, mano. Acredito que o Acro deve tá me comendo. Todo mundo aqui, mano. E é sucesso. É, espero não morrer de novo, né, galera. É muito complicado. Muito complicado. Tem um ficando ali pra trás, ó. Espera ele um pouquinho, né, galera. Ok, vamos seguir o líder do bando, né. A gente não pode se distanciar muito. Porque, como vocês viram, a minha estamina acabou. E eu fiquei pra trás. Nisso os Uta Raptores perceberam e me atacaram, né. Eu só vou atacar se eu me sentir muito ameaçado. Não vou chegar perto daquele Terezinossauro, tá, galera. Porque ele não gosta da gente. E também Terezinossauro, ele... Vixe Maria, mano. O Acrocotossauro. Galera, agora complicou. Aquele Acrocotossauro, ele tá olhando a gente, ó. Bora, 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 maninho. Não fica pra trás, não. Ele tá só olhando, galera. Toma muito cuidado. E também não posso gastar toda a minha estamina, né, galera. Senão eu vou me ferrar. Pô, mano. Por que sempre isso acontece comigo? Sai, Alô. Agora eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. Cadê meu bando? Me desvinculei, rapaz. Olé. Olé. Caramba, mano. Que azar. Ele não consegue me pegar, mano. Opa. Usou o alt que eu vi. Virando aqui. Olé. Agora nessa árvore aqui. Pra essa árvore aqui. Ele tá bem ali. Caramba. Ai. Pô, mano. Por que será que eu sempre me ferro? Eu não posso ficar em paz, mano. Eu tô amaldiçoado. Agora a gente tem que correr, né, mano. E meu parceiro vai ser pego. Porque eu tô um pouquinho mais à frente. Corre, parceiro. Corre. Isso. Vira. É óbvio que ele vai focar em mim, né, mano. Não vai focar em mim, não. Ele vai focar sim. Eu não vou deixar pegar meu parceiro, galera. Sai. Sai. Eu vou continuar reto aqui pra ele não me pegar. Ele tá fazendo posição de bot, galera. Posição de bot. Não para, não para, não para, não para, não para. Cadê meu parceiro? Ele desapareceu. Ih, eu acho que agora eu me dei mal. Meu parceiro tá aqui, mano. E aí? Sai da frente, mano. Ih, agora ferrou. Agora ferrou. Eu vou dar uma... Acertei, galera. Acertei. Ele sentiu, mano. A gente tá... Corre, parceiro. Corre, parceiro. Só que tem um problema. A minha estamina tá acabando. E ele vai pegar meu parceiro, galera. Eu não posso deixar. Cadê o parceiro? Ah, ele tá ali. Desce, 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 desce. Calma. Vou de lado, vou de lado. Ah. É, galera. Eu acho que eu tô amaldiçoado. Na moral, toda vez que eu pego o pack, tem um carnivore que eu atrai de mim. Mas também porque eu tento ajudar os outros, né? Da manada e eu acabo me ferrando. Mas tá tranquilo. Agora eu peguei o bebezinho. Acho que agora eles não vão me matar porque eles vão ter dó de mim. Bom, não sei, né? Mas então, espartanos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Curta a minha página do Facebook, meu grupo no Steam, pra você não perder nada. E se gostou do jogo, o link para a compra está na descrição. Ok, meu querido? Espero que tenham gostado dessa manada. Vocês pediram muito nos comentários do vídeo do Avaceratops. Espartan, faz mais manadas. Então a gente tá trazendo aqui, certo? Conforme vocês vão apoiando, ok? Então beijo a todos vocês. Hoje foi mais nada de paquicefalossauros. Ou paquicelafossauro e etc. Seja como vocês desejam falar. Então beijo a todos vocês. Valeu. Falou. Até mais.